Queriz, querem uma notícia quentinha da Sephora? A Sephora quer fazer desta Beauty Week a melhor de todos os tempos. Por isso, para a Beauty Friday desta semana, eles estão preparando uma live hoje. Hoje, dia 25, às 18h30, imperdível. Vai ter muito cupom, desconto, soube que vai ter chuvas de desconto. Brindes durante a live, surpresas para quem estiver assistindo. Hoje, dia 25, às 18h30, no Instagram e no YouTube da Sephora. Será a partir das 18h30. Marquem aí na sua agenda. Não tem como esquecer, é hoje. É hoje e hoje. Ontem teve uma live também, mas a de hoje pretende ser ainda melhor. Vocês têm que participar. 18h30, no YouTube e no Instagram da Sephora Brasil. Muito fácil, porque eu acredito que, como eu, vocês também seguem. Então, não percam. E as surpresas é de quem vai conduzir a live. Vai ser a Simária, todo mundo conhece, né? A Jaqueline Oliveira e a treinadora oficial da Sephora, que é a Carol Zaya. Três pessoas super entendidas de beleza. Essa live é para garantir que vocês recheiem a sua necessaire. A minha também, né? De produtos de beleza, de fragrâncias, de make, de tratamento. Então, não dá para perder, né? É, é hoje, dia 25, às 6h30 da tarde, 18h30, com essas três belezas, apresentando ofertas incríveis. E eu não vou perder. Eu te encontro durante a live, tá bom? Certamente vou estar mandando meus coraçõezinhos, participando e vendo as ofertas boas para eu rechear a minha necessaire. E você? Um beijo, queridos! Um beijo, queridos!